Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga! Ah, vamos lá, vamos trampar agora então, né? Uhuuu! Que divertido. Eita, os caras estão enchendo meu saco já. Que massa, muito louco. Eu adoro o entusiasmo do doutor, mas às vezes ele se mete em apuros. Melhor me apressar antes que ele se machuque. Então tá, vamos embora. A gente trabalha com o doutor, então, pelo visto, fazendo testes. L3 para mergulhar? Não, é L3, né Jean? Não é R3. Nossa, opa! Ai meu Deus! Ah, ele não bate nas coisas? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah não, ele se adapta. Queria ver o Homem-Aranha dando uma porrada na parede. Vamos lá. Aonde que é? Opa! Certinho. Você vai trabalhar de roupa de Homem-Aranha? Não é meio suspeito? Meio suspeito ele fazer isso, né? Aí, tudo bem. Os loadings são meio grandinhos, hein? Vamos lá. Eita, ele trabalha com o doutor Octopus. É isso mesmo? Eita, merda, hein? Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Otto Octavius. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Já? Ele já vai virar, virão? Não é melhor abortar? Ainda não. Vai daí, cara. Calma aí. Eita. Doutor Octavius, você está bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não. A culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Não. Tem que ficar aqui cheirando fedor. Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas depois conversamos. Já? Eu mal cheguei, já. Tá ótimo. Trabalho ótimo, né? Acabei de chegar e já vou embora. Isso é um desastre. Como o amortecedor pode ter falhado. Ah, não. Ainda não. Você me liberou por hoje, mas... Eu tenho que descobrir o que deu errado. Ah. Você está bem acabado, amiguinho. Olha a mão. Olha a forma. Punheta. 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 Vamos ver o que tem de errado com você. Ai, caralho, meu. A mão estava assim, mano. Pelo amor de Deus, né, cara? Vai a mão aberta. Sei lá. É uma piara de propósito, né? Curso de controle. Fracasso. 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 Todos ali falando sobre a minha vida. E esse canal, né? Fracasso. Droga. Se eu estivesse aqui para fazer o teste, isso não teria acontecido. O quê? Você está de sacanagem, né, jogo? Nossa senhora. Sério que os caras vão colocar um bagulho desse? Não pode ser verdade isso, mano. Mano, nossa, velho. Nossa, velho. Nossa. Isso... Nossa. Eu vou ter que fazer isso durante o jogo? Meu, que chato. Pra que isso, cara? Deixa eu ser o Homem-Aranha, bicho. Nossa. Ah, tá. Não, não é aqui. Tá, entendi. Nossa. Mas, meu, mano. Sério mesmo? Ah. Ah, tá. É porque tem... Nossa, velho. Isso aqui é aqueles puzzles mais antigos da humanidade, tá ligado? Não, não, não. Isso aqui é palhaçada. Sem brincadeira, mano. Nossa. Isso aqui é o joguinho que tinha naqueles... 300 mil jogos para não sei o quê. Aí vinha, tipo, 200 variações disso. Esse cara me coloca... Não, não. Isso aqui eu não gostei. Carga positiva ou negativa? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Tem que chegar na voltagem ideal. Ah, tá. É que tem dois... Ah, tá. Eu não vi que tinha dois mais dois. Putz, que difícil. Sucesso, sucesso, sucesso. Nossa, cara. É, ponto negativo. Agora eu posso bater punheta mais rápido. Novinho em folha, tá mexendo. É, não. Tá tendo mais movimento. Antes só mexia. É, agora mexe melhor, ó. Mas agora eu ainda posso punhetar. Punhetando. Bronhando. Meu Deus do céu, Jogo. O doutor vem testando novos materiais para próteses. Ele me pediu para revisar o trabalho dele quando eu pudesse. Acho que posso fazer isso agora. Tá bom. Tá bom. Nossa, vai ter um monte de coisa assim, né? Putz, que chato, cara. O que que é isso? Peter, obrigado de novo por essas revisões anônimas. A revisão por pares é a base da grande ciência. Boring, ninguém se importa. Tá. Substância desconhecida e contrária. Ah, meu Deus. Outro puzzle. Tá de sacanagem, né? O doutor tava testando um material de contato novo pra prótese. Esse jogo tá de sacanagem, mano. Ah, é esse. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Nos põe essas coisas no jogo do Homem-Aranha, cara. Um composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Melhor eu falar pro doutor procurar outro material. Jesus. Quem que... Cara, essa é a parte que geralmente quando você vai ver um filme, um desenho do Homem-Aranha, é a parte que... Então o Peter Parker foi trabalhar. Corta a cena, volta pro Peter Parker saindo triste. Ou ele correndo desesperado do emprego pra ele salvar alguém que vai dar alguma merda. Os caras tão focando nisso aqui, mano. Tá fazendo... Não precisa, cara. Meu Deus do céu. Isso aqui, eu tenho certeza. A empresa que fez... A Sony, certo? Eu não lembro. A Sony, né? Porque esse jogo é da Sony. Não foi a Sony que fez, né? Foi a... Como é o nome? Eu esqueci o nome dessa empresa. Mas ela faz jogo da... E Somniac, né? Somniac empresa da hora. Pô, os caras fizeram o Sunset Overdrive lá. Jogo da hora pra caralho. Só diversão. Mas de certo, os caras corporativos lá falaram. Ah, que bom que foi rápido. Não, então. A gente precisa que o jogo tenha 40 horas de duração. Aí pra ter 40 horas, você botou essas bostas, né, mano? E aí, o cara... Ah, tá com o Scorpion, o Electro e os outros. Electro? Ele falou Electro. Pode passar na delegacia? Tô com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você, Yuri? Qualquer coisa. Eu tô a caminho. Quem é essa Yuri, mano? Eu nunca... Eu não lembro dela nos desenhos do Homem-Aranha. Tipo, no... O quadrinho eu nunca li muito, não. Vou ser sério. Eu acho que saiu um novo episódio do James. Desce, acho, do Homem-Aranha. O que o meu fã número um achou da prisão do Fisk? Está no ar apenas os fatos, com J. Jonah Jameson, onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Bullitzer. Duas vezes! Duas vezes. Vencedor do Prêmio Bullitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro! E, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganhe uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado. Bem bem, não adianta assistir. Bem-vindos a apenas os fatos, com J. Jonah Jameson, alertando sobre ameaças que existem. Ele deu de um podcast. Vamos às ligações. Que massa. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo o Wilson Fisk, né? Um chefão da máfia a menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial, advogado, talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu. Ah, não, eu sou encanador. Ó, que coincidência, que é isso? Minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quando um vai preso, qualquer idiota que tenha uma arma, um terno e um monte de correntes de ouro, acha que é o próximo poderoso chefão. Uma guerra de gangues vai dominar as ruas, mas aquele imbecil teioso da mínima, claro que não. Ele apareceu na TV, é isso que importa. Bom, agora os canos de cobre não custam mais o olho da cara. Até essa guerra começar, eu tô do lado do teioso. E você vai mudar de ideia quando três máfias novas quiserem cobrar o triplo pelo mesmo cano ou só arrebentar sua cara. Tchau! Ah, bom dia, Jonah. Você vai falar alguma coisa bacana sobre mim. Bom dia. Que massa. O Jonah Jameson fizeram o bem feito. Ele tem um podcast agora, além dele ser jornalista. Muito bom, muito bom. Vamos ver. Ela deve ser alguma coisa da polícia, né? Chamou a gente, ela tá aqui. Agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda. A violadora dela é ruim. Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Ah... Nem vai ter baile esse ano. Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp. Mas vale a pena, né? Valia. Até uma hora atrás. Ixi. O sistema caiu. Na cidade toda. Cada torre. Ah, não. Disseram que alguém sabotou o servidor central. Ah, não. Torre do jogo da Ubisoft. Torre do Assassin's Creed. Não. Por quê? Não, mano. Não faz essas coisas, cara. O jogo tá tão legal. O primeiro é muito louco. O primeiro é muito confiável. Busca duas cagadas seguidas, mano. Torre da Ubisoft. Ah, puta que par... Eu vou ter que hackear essa torre. Quer ver? Trocaram as bandas de entrada. Que sutil. Ah, meu Deus. Não, chega. Puta merda, mano. Tá, como é que é? Vamos lá. Aê. Nossa, velho. Vai ter 200 torres na cidade de Nova York. Que daí vai achar missões extras. Quer ver? Puta que pariu. Não faz isso. Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita. Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres. Claro. Só pra você saber, eu tive que sincronizar com a torre pra consertar. Tô vendo os dados de todos os crimes na área. Parece que tem uma invasão perto daqui. Certo. Minhas unidades estão... Relaxa. Eu cuido disso. Tá. Ai, meu Deus do céu. Não. Não, por que que vocês... Não segue a Ubisoft. A Ubisoft é burra. Ela ganha dinheiro pra caralho. Isso não pode negar. Os jogos são bons. Só negar os jogos da Ubisoft. Mas já encheu o saco. É tudo igual. Não segue ela. Eita. Tá. Tá. Caralho. Ele morreu, né? Aí, agora... Isso é legal, ó. Isso é divertido. O Batman botava aquelas merdinhas lá. Botava um negocinho. Mas era pra quê? Pra você abrir uma porta e tal. Aí você faz. Aí você faz de vez em nunca, tá ligado? Aí tem que solucionar um crime e tal. Que é o que o Batman faz, né, cara? Homem-Aranha, ele não para no meio que ele tá pulando. E... Pera aí. Vou hackear aqui essa torre para eu pegar esse... Ele coloca um bagulho lá e deu. Vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Crimes. Então, você é a X-9. Eita. Ó, sai pra lá, canalha. É, é ela mesmo. Eu mandei sair. Ih, rapaz. Epa, tem um cara gorda ali, ó. Cara gorda vai ser mais difícil. Fica quieta, moça. Sai de perto dela. Nossa senhora. Foi você que se deu. Eita. Uma luta de verdade. Uh, meu Deus. Boa. Sai daqui, ô grandão. Sai daqui, ô grandão. Boa. Sai, grandão. O que é isso? Sai, grandão. Sai, grandão. Ah, para, mano. Tá, entendi. É que os caras com arma tem que lançar. Não é... Não pode fazer o mesmo do escudo. O que não faz sentido. Porque uma aranha podia passar por baixo e dar um soco no saco do cara, né? Mas tudo bem. Beleza. É a mecânica, a gente entende. Pum. Tá, beleza. Já entendi. Ai, caralho. Ele não desvia. Tipo, não é igual o Batman, que você apertou o botão e ele desvia. Ele tem que fazer a animaçãozinha primeiro. Sai. Sai. Caraca, o cara defendeu no ar? Não pode ser. Não, beleza. Não defendeu, não. Ai, seu forte. Quem você acha que é? O que é isso, hein? Não funciona? Triângulo e bolinha nele? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Para! Buguei no... Buguei no poste. Eita. E agora? L. L, eu tô indo. Ah, tá. Tinha que esperar um... Eita, essa teia não pegou nele, não, hein? Mas tá bom, tá bom. Pronto. Satisfeita, moça? Tudo certo, senhora. Eu sabia que o Jameson tava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha. Ah, tá. Claro que sim, mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade, juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu. Baratão. Que merda! Que coisa horrorosa! Eu vou encontrar a próxima torre lá do alto. Ai, meu Deus do céu. Mais torres. Vamos lá. Ai, ai, é. Pelo visto, vai ter a mesma cagada que em todos os jogos de Homem-Aranha. Pera aí. Não, claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela jogava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Ah, mas o que eu tava falando? Pelo visto, esse jogo vai ter o mesmo problema de todos os Homens-Aranhas. Homens-Aranhas? É... Que é... Missões extras lixo. Todas as missões extras do jogo de Homem-Aranha são uma bosta. E esse, pelo visto, não é diferente. Já percebi. Só por esses negocinhos aqui. Ai, ai. Que triste. Que triste. O que é aquilo ali? O que é que aconteceu ali? Eu pensei que ele ia bater com a cabeça. O que é que? Parece um paraquedas? Será que é isso? É uma moch... Uma mochila? Uma das minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores. Tá. Aham. Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Nossa. Trecontar mochilas para ganhar fichas de mochilas pode usar para fazer equipamentos melhores. Puta que pariu. Não. Não. Olha quanta mochila. Jesus. Ai, meu Deus. Cardápio do primeiro encontro. Ah, pelo menos tem uns coletários. O agente Spider resolve. Varte homem, varte aranha, agente total. 55 mochilas tem por enquanto. Até que não é tanto, vai. Mas... Ai, ai. Vamos lá. Mais uma missão secundária. Abra o cofre. Vai. Oi, gente. Spider-Man, atire. Spider-Man. Caraca. Pronto. Ah, tem mais um? Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. O cara tem uma puta arma foda ali também. Pronto. E aí? Chega? Beleza. De nada. Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é para os jovens. E o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, digam o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível, o agente Spider, Yuri. Yuri, você está aí? Engraçado. Ele é... Personalidade boa. É o Pedro Parker mesmo. Ah, mas isso é muito chato. Nossa, que diferença faz eu fazer esse minigame de eu chegar aqui e apertar triângulo? É a mesma bosta. É a mesma bosta. Não tem diferença nenhuma, mas coloco. Pode dizer que é. É, não. Agora a gente é... Uau. Uau. Eu vi mais decisões de dano corpo a corpo. Por quê? Não quero que ninguém tire foto do meu peito lisinho. Os instrumentos para o conserto estão no laboratório. Será que o Dr. Octavius já foi? Ai, caralho. Não quero essa, meu pô. Não quero ninguém tire foto do meu peito lisinho. Boiola. Como foi com o conselho? Desculpa que eu ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto para limpar o laboratório? Não, não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. Tá, vamos lá consertar a roupa do Homem-Aranha, então. Esse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Ah, ele conserta o bagulho lá nesse lugar que não tem... É... Como é que é o nome? É... Câmera de segurança? Um bagulho que aparentemente custa milhões. Ah, dane-se. Missão extra eu não vou fazer enquanto eu estou aqui, não. Vamos lá. Missão principal. Dane-se. Não me importa com a cidade de Nova York. É apenas um playground. É, eu já estou percebendo que é isso que eles vão fazer, né? Como as coisas são longe... Mas é muito divertido se balançar. Então eles vão ficar fazendo isso. Então, olha, tem um crime aqui enquanto você está aí pulando. Ah, que tal... É, né? Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai repaginar a nova roupa. Já é high-tech pra caralho, né? Tem um mini computador na cabeça. Uns olhos diferentes. Olho. Uns olhos. Olho. Eu não sei falar. Ah, ixi. Ele trocou de roupa, eu já fico assustado, já que vai ter minigame. Vamos andar. Vamos rir. Olha, ele corre. Que bom. Imersão, galera. Você passa o crachá. Imersão o nome disso. Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreto. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Dá uma corrida aí, Peter. Pedro Parker. Caraca, hein? Que coisa zoada da roupa, hein? Será que vai me responder isso? Eita. Doutor Octavius, eu, é... O que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo. É claro. É você. Eu, é... Eu não sei o que. Ora, vamos, Parker. É óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes? Eu queria. Mas, eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah. Sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. É. É. Tranquilo. Vou guardar segredo. Ah, que surpresa. Pode trabalhar. Ai, ai. Pra dar desculpa, a gente poder usar... Legal, legal, legal. Boa... Boa saída. Em vez de ficar, né? É legal, legal. Beleza. Mas ainda... Devia ter câmera nesse lugar, né? Parece ser uma instituição cara. Cheque seu e-mail. Otto. O nome dele é Peter, não é Otto. Verifique seu e-mail. Física, bioquímica e o resto não consegui ler. Tomara que eu não seja demitido. Vamos ver o meu e-mail. Vou ter que botar o password. A ganha branca, né? Peter, a revelação do seu segredo é emprego como alfaiate dos trajes do Spider-Man. É assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é. Não importa o quanto você é bar duro. Ah, espero que não se importe, mas eu notei que o traje está um pouco danificado. Eu tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Ah, da hora. O Dr. Octavius vai ajudar. Deixa eu ir embora. Ah, que massa! Eu sempre esqueci que tem essas coisas no jogo do Homem-Aranha, né? Pra você... Ah, que massa! Aí sim. Vai ter 200 mil trajes, né? Isso é muito massa. Poder do traje. Tá, isso também é uma primeira para modificações. Que massa, massa! Fichas para modificações. Isso deve servir. Ficou tudo preto a tela. Ah tá, não vai deixar... Ela não vai deixar eu mexer. Mas você já viu que já tem outros trajes bloqueados lá, né? Isso também é uma das partes mais da hora do jogo do Homem-Aranha, é ficar mudando de roupa. Cada roupa tem um poder especial. Dentro do Play 1 tem isso. E é divertidíssimo, cara. Divertidíssimo. Ó, eu... Vamos ver essa roupa futurística. Eu já vi essa roupa, né? Tá no todos os trailers e tal. Vou ser sincero. Eu achei feia. Essa roupa. Isso aí, você tá atrasado. Ó. Não achou? Eu achei feia essa roupa. Olha só. Não fica legal ali, branco. Tipo, não é nem... O peito e as costas são até legais, mas... As mãos e os pés eu achei que ficou muito esquisito. Parece uma caveira, tá ligado? Sei lá. Canteiros de obras. Canteiros de obras. Não fecharam quando ele foi preso? Não. É um dos negócios legítimos dele. Tem vários investidores. Tem um pé no negócio da hora, hein? Não podemos fazer nada sem provas. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise se virar algo ruim. Ele não bate peito no chão também. O seu Spider-Man enxereta da vizinhança. Homem-Aranha, porra! Ai, ai. Mas é isso aí. É isso aí. Temos roupas novas agora, hein? Olha só, hein? Eita, sequestro. Não, eu não estou na escuta. Tchau, C. Não, eu não estou na escuta.